Se torne um profissional em jogos de tiro. Obtenha vantagens com o controle da Visual Controles. Links na descrição. E aí, gente? Tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Corpo, trazendo mais um vídeo. E, manos, peguei mais uma Sniper Gold aqui. Na verdade, eu tô na terceira já. Daqui a pouco eu termino a terceira. Então, em breve, vocês vão ver um vídeo aí mostrando a camuflagem. A segunda camuflagem, né? Que é platina, eu sei lá como é que é. Mas, cara, eu peguei aqui a HDR, que é essa lindeza aqui, ó. Deixa eu mostrar lá a Gold pra vocês. Olha isso, cara. Linda, 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 linda. Achei ela bem mais bonita que a Drago 9. Tinha uma galera comentando isso aí mesmo, que a camuflagem é boa, mas a Sniper era feia, né? E, realmente, a Drago 9 é um pouquinho feinha. Então, a gente vai jogar uma partidinha com essa Sniper aqui. E é isso aí, só vamos. Um, bora. Cara, olha isso. Olha isso daqui, meu amigo. Olha isso daqui, mano. Olha isso daqui, mano. Nossa senhora, mas é bonita demais na conta. Cara, essa Sniper aqui, achei ela um milhão de vezes mais fácil do que a Drago 9 lá. Nossa, a Drago 9 é muito demorada. Muito, muito, muito demorada. Mas, cara, não é impossível, né? Essa daqui, eu achei o tempo dela um pouco mais normal com os outros CODs. Apesar das Challenges serem diferentes e ter mais Challenges, se você for fazendo na ordem certa, assim... Acaba que você consegue ir fazendo tudo de uma vez, entendeu? Eita, mano. Tomei. Cara, não sei se essa partida aqui vai ser boa. Eu espero que seja, viu? Mas as últimas partidas que eu joguei nesse mapa aqui não deu muito certo, não. Vamos ver como é que vai ser essa daqui. Mas, cara, eu tô gostando muito do jogo. Eu tô achando as Snipers deliciosas. Tão muito boas. Tipo, não é aquele COD que super favorece Snipers, entendeu? Não é um WW2, por exemplo. Que, convenhamos, né? Era muito fácil jogar naquele COD. Esse aqui é um pouquinho mais difícil. Mas, cara, eu acho que é legal, velho. Tem que ter um pouco de desafio também. Não pode ficar só na mamata, não. E é isso aí. Agora vão se mostrar os verdadeiros Snipers, né? Galera que vai mandar bem nesse jogo aqui. É porque o trem é doido. A noção de jogo tem que ser absurda pra jogar de Sniper aqui. Cara, eu... Não sei que horas que eu vou postar o outro vídeo. Eu tô quase pegando a Sniper Gold, a última. E aí a gente vai liberar a última camuflagem de todas lá, né? É possível que esse vídeo saia só amanhã. Porque eu não acho que eu vou soltar dois vídeos hoje. E aí, se eu não conseguir pegar outra arma depois, vai acabar que eu vou ficar sem vídeo, entendeu? Então eu prefiro soltar um hoje ou amanhã. Mas assim, eu acho que amanhã é garantido. Vocês podem esperar que vai ter o vídeo aqui. Eu não sei como é essa camuflagem. Eu espero que ela seja mais bonita do que a miniatura lá. Porque aquela versãozinha miniatura dela que você vê no menu, eu não curti muito não. Achei ela meio paia. Eu prefiro bem mais a diamante, né? Eita, mano. Eu não entendi o que aconteceu, não. Explodir alguma coisa aqui. Eu não sei o que é isso. É uma Bouncing Betty, é? Vamos explodir essa Claymore aqui. Ficar de olho pra ver... O que é isso, cara? O que? O que? O que é isso, cara? Meu Deus, esse cara nunca mais faz isso na vida dele. Mano, essa foi a granada mais cagada que eu já tomei na vida, véi. Não... Não tem condição. Não tem condição. Caraca, mano. Você tá maluco, véi. Cara, novamente, vou pedir pra vocês não repararem na gameplay, certo? Não vai ser uma ultra mega gameplay de sniper. Por quê? Dois fatores. Um, eu tô cansado pra caralho. Tô muito cansado. E o segundo é o seguinte. Eu não tô treinando de sniper, certo? Não tô jogando pra jogar bem de sniper. Eu simplesmente tô fazendo os desafios. E pronto. Depois que eu terminar de pegar todas as camuflagens, aí sim eu vou treinar mesmo. Treinar pra valer, pra ficar o top mesmo. Mas, cara, por enquanto, eu não tô, assim, com a melhor das gameplays, não. Entendeu? Algumas partidas eu faço umas paradas muito loucas. Mas não tô conseguindo a consistência que eu tenho normalmente, entendeu? Que pra mim é a chave. Pra mim a chave de você jogar bem é justamente a consistência. Não adianta nada você ser pica em uma partida e não dar conta do resto, né? Ai, ai. Nossa, tinha um cara ali nas... Nossa, o que é isso, véi? Mas, cara, escreve pra mim o que vocês estão achando desse jogo. Vocês acham que tá valendo a pena essa camuflagem em gold aqui? Eu só tive acesso a ela por enquanto, né? Mas, assim, cara, eu acho que vale muito a pena. Sério. Olha isso aqui, véi. Olha a moral que você passa quando você usa um negócio desse. Principalmente nessa sniper aqui. Ficou muito mais bonita que na Dragon Ball. Quem quiser pegar só nas snipers foda e não for pegar nas outras, porque tem gente que joga só pra pegar a gold mesmo, né? Não quer pegar a Dark Matter. Cara, só vai, véi, que tá muito linda. Nossa, tá uma delícia isso aqui, cara. Eita, mano. Achei que o cara ia pra frente, o cara parou. O cara me deu um olézinho aqui de leve, hein? Eu tô até negativo, cara. Ô, louco, mano. Véi, esse jogo aqui, eu vou... Eu tô pensando em fazer ele de forma diferente, certo? Eu vou começar a treinar depois que eu pegar as camuflagens, né? E aí, normalmente eu trago um tutorial de sniper, certo? Trago um tutorial bem longo de sniper. Esse ano acho que eu vou fazer diferente. Eu vou dividir o tutorial em vários vídeos. Ao invés de demorar um mês pra postar um vídeo de, sei lá, 30 minutos, eu vou postando vários de 5, entendeu? Ensinando as paradas, que eu acho que vocês vão curtir mais. Acho que vai ficar mais organizadinho também, entendeu? E aí, com o passar do tempo, eu vou postando as dicas todas, entendeu? A galera tem que acompanhar, né? Porque, assim, sei lá, querendo ou não, é bom fazer um compilado assim, né? Posso até... É, boa ideia, mano. Acabei de ter essa ideia agora. Posso até fazer um compilado no final das melhores dicas e tudo mais, o que é mais importante, né? Mas vocês podem ter certeza que agora no começo eu vou soltar vários vídeos de dicas. Vai ser um pouquinho mais... frequente do que foi nos anos passados, beleza? Nossa, eu tô 11 barra 16. Não tô concentrado na gameplay. Também não tô afim de concentrar. Só quero ostentar a minha gold mesmo. Nossa, o cara tá de 12. Nossa, que delícia, mano. Essa visão do cara explodindo foi ótima. Nossa, velho, é muito bonito. Pelo amor de Deus. Você carrega o negócio, chega a dar um gosto, assim, ó. Puxou o gatilho e não atirou. Tô sofrendo com isso às vezes. Eu acho que é o netcode. Esse jogo aqui tá com alguns problemas no netcode. Eu não sei se eles arrumaram já 100%. Eu acho que eles não arrumaram 100%. Mas tá no caminho, né? Tá melhorando, então é isso que importa. Vai passar um trouxa aqui e pode vir. Que? Que? Tá, não entendi, mas beleza. Era pra ter matado, né, velho? Mano, vocês viram a arma dele? Ela tem uma... Ela é tipo variante, né? De pré-venda, alguma coisinha. Eu achava que aquilo era gold, velho. Eu vi esses caras usando. Gente, já tem uns malucos com gold. E aí eram uns malucos nível 10. Aí eu, não, não pode ser gold isso aqui. Depois que eu fui descobrir que era... Que era camuflagem. Tipo variante, né? Eu achei massa essas paradas das variantes. Porque você já vem com os attachments liberados. Quando você ganha a variante. Inclusive, vou até fazer um vídeo sobre as variantes. Que já tem várias aí no jogo pra liberar. Galera não sabe disso. Eu não sabia, inclusive. Descobri tem pouco tempo. Nossa. Jurei que eu ia morrer pra esse cara. Tem um vagabundo aqui. Vazou. Isso. Nascer, nascer. Isso. Vamos dar uma escondidinha de leve aqui. Uf. Aninha. Olha só os esquemas dos caras. Que bosta, velho. Não vou poder passar por aqui. Bora. Matar um de pistolinha aqui. Roubaram minha kill. Me tira. Não, não, não. Essa bala eu atirei. Essa bala aí eu atirei. Rapaz. Cara, eu... Só por essa gold aqui, pra mim, já valeu a pena. Pegar qualquer outra coisa. Entendeu? Quero ter gold em tudo, velho. Mas eu realmente espero que as outras sejam melhores. Porque não... Tipo, eu achei bonito, mas não achei lá essas coisas. Principalmente a última. A última é bonita, mas eu não sei como ela é no jogo. Entendeu? Eu queria um trem que destacasse muito, sabe? Que você vê de longe, assim, ó. Você já consegue identificar. Mas, gente, então era isso aí o vídeo de hoje. Só queria mostrar essa segunda sniper gold. Amanhã vai ter o vídeo da camuflagem platina. Ou sei lá o que que é. Que hoje mesmo eu já consigo terminar a outra. E é isso aí. Eu espero que vocês estejam gostando dos vídeos de Modern Warfare. Se você tá gostando, dá um like. Não esquece de se inscrever. E é nóis. Tamo junto. Valeu. Falou e fui. Fui. Tchau, tchau.